Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa de reunião do Comitê de Articulação Federativa, uma instância instituída pela Presidência da República em 2007 para promover o diálogo com os municípios brasileiros. A presidenta Dilma também se reúne com representantes das associações estaduais de municípios, tudo isso às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Às 3 horas da tarde, Dilma Rousseff recebe governadores também aqui no Palácio do Planalto. E também nesta sexta-feira, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, participa do lançamento do projeto de exploração de energia solar com flutuadores no lago da usina hidrelétrica de Balbina, no Amazonas. Esses painéis flutuantes, que vão ter a capacidade para gerar até 5 megawatts pico, fazem parte de um projeto piloto para verificar a viabilidade de explorar esse tipo de tecnologia em larga escala. E hoje também em São Paulo, os Ministérios das Comunicações, da Educação, da Saúde e da Cultura, além da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da Fundação Oswaldo Cruz e da Empresa Brasil de Comunicação, fazem um evento para marcar o início das transmissões dos canais do Poder Executivo na TV aberta digital, isso na capital paulista. Com isso, a NBR, a TV do Governo Federal, o Canal Saúde e a TV Escola, vão passar a ser transmitidos no formato multiprogramação nos canais da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, na TV aberta digital. João Pedro Neto, direto do Planalto.